Olá a todos, vamos responder as provas de assinio lógico da prova da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Amazônia, ano de 2022, realizado pela FGV, para o cargo de técnico de nível superior. Me chamo Galafi Filho, seja bem-vindo ao canal Educador Interativo. Essa questão nós vamos trabalhar com mediana e média, média aritmética. Se inscreve no canal, dá essa força aí para o meu trabalho, vou deixar na descrição um curso de estatística descritiva para concursos públicos, que trabalha com média e mediana moda. Se eu puder, considere que é um amigo do canal, e caso você não possa, se inscreve aí gratuitamente, que já vai apoiar demais esse projeto. Então vamos lá, galera. Considere o conjunto dos números 15, X, 2, 11 e 6. Ele fala aqui, olha, sabe-se que a mediana desse conjunto é 11. Então, ele já te dá o resultado aqui, que é 11. E que a média é a menor possível. Não sabe o valor, mas tu sabe que a mediana vai ser 11. E aí ele quer a diferença entre a mediana e a média. Então ele quer, no final, isso aqui, né? A mediana menos a média. E aí, para fazer essa continha, você tem que só lembrar que a mediana, ela é uma medida de tendência central, que tem como objetivo descobrir qual é a Q de valor central dos teus dados. Então, nesse caso aqui, a mediana, ele já te dá aqui a 11. E aí, para isso, você tem que organizar esses dados em ordem crescente. Se vai ser 11, eu posso afirmar com toda certeza que esse 11 bem aqui, ele vai estar no meio. Vou colocar aqui, então. Mediana vai ser igual. Eu sei que o primeiro vai ser 2, o segundo vai ser 6, porque olha, 2 e 6. E sei que esse 11 aqui, ele vai estar no meio. Beleza? Não sei quem é o X. E aí eu vou colocar o 15 aqui. Aí você pode me perguntar, por que que esse 15, ele não pode estar antes do X? Poderia. Só que é o seguinte, ele diz que a média, ela vai ser a menor possível. Então, se ela vai ser a menor possível, esse X aqui, ele não pode ser maior que 15. Ele tem que ser o menor valor que eu posso pôr, para ficar junto com esse 11 aqui. E ele não pode ser menor que o 11, porque se ele for menor que o 11, ele vai estar no meio. E aí, a mediana não vai dar errado, né? Porque a mediana é 11. Então, esse valor aqui, para eu montar bem aqui, 2, 6, 11. E aqui, 15. Então, esse valor X, que eu vou colocar, ele vai ser exatamente 11. É o menor possível. Lembrando, tá? Se eu colocar 10 aqui, esse 10 teria que ficar antes do 11. E aí, a mediana estaria errada. Eu só posso colocar o 11 junto, para poder dar certo. Fazendo essa continha aqui, pessoal. No caso aqui, olha. Vamos lá. 2 mais 6, mais 11, mais 11, mais 15. Isso tudo dividido por 5, né? São 5 informações. Vai dar 45. E embaixo, vai dar 5. Isso aqui vai dar 9. Então, a tua média, ela é igual a 9. Então, se a tua mediana é 11, né? E a tua média é 9. Essa subtração aqui, ela vai ser 2. E aí, essa é a tua resposta final. Que é a letra C de casa. Você vai entender? Então, o que te faz acertar essa questão, é lembrar do conceito de mediana. E saber que a mediana é aquele valor central. Se você gosta de vídeos assim, se inscreve no canal, que eu sempre estou fazendo vídeo desse jeito. Se tiver alguma questão que você queira que eu resolva, pode pôr nos comentários, que a gente responde. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu!